Estamos aqui hoje com a equipe da hamburgueria de Vinho do Sabor, tá ali o proprietário, né? Fornecendo esse lanchinho maravilhoso pra galera aqui da Comunidade Terapêutica Renascer. E esse tá aqui o pessoal aqui no preparo, né? E esse, ó, nossa amiga ali que cuida os legumes ali. Tá aqui nosso amigo Tarso aqui, ó. Fera, Raíza, empresário forte, hein? Tchau, gente. E tá aqui a galera aqui, ó. Será que você tá com uma carinha de fome, você vê? Mas você não sabe o da maior, galera. Tá rolando um campeonatinho ali, ó, de dominó. Valendo 2x tudão brabo. Olha o que você vê, a garra da galera. Tá parecendo aqui esse campeonato final de Champions League, ó, cerrado. Olha só a seriedade dos jogadores. Esse aqui é nosso amigo Moisés, ó. Jogador de fora. Passou. Passou jogando um amigo Moisés aí. Olha aqui o Isaac. É juiz. É o juiz aqui. É cartão vermelho, cartão amarelo. Comentorado, filho. É, chama. Nosso porteiro aí. Aqui, ó, o Todoca. É o fiscal do jogo aí, hein? O Samuel bateu, papai. O Samuel bateu. E o Samuel Zangã ganha aqui, ó. Primeira rodada. O Samuel bateu. Samuel, como foi essa jogada aí? Sensacional, hein? Fala aí, dá a sua palavra aí agora, amigo. Fala, fala, fala. Sensacional, hein? Jogada de jogador, né? Jogada de jogador. Aí não, eu sou o meuzão. E é isso aí, pessoal. Comunidade Terapêutica é nascer. Sempre inovando, procurando melhorar cada dia mais o seu atendimento, né? Como terapia espiritual, psicóloga, ocupacional, né? E em várias áreas pra poder o interno seja o melhor tratamento na sua recuperação física, emocional e espiritual. E é isso aí.